...das três cordas mais graves, que é a Mi, Lá e Ré. Aí, na partitura, como está mostrando nesse gráfico, o Misão, que a gente fala, bem grave, o Lá e o Ré. Então, ele fica dessa maneira na escrita musical. Vamos fazer o exercício cordas soltas das notas graves, ou das cordas graves, como está mostrando na partitura abaixo. Então, vai ficar desse jeito, posicionando a mão desse jeito, aí, executa. Veja bem as posições dos dedos e do polegar. Faça várias vezes. Vamos para o próximo, igual está mostrando na partitura abaixo. Mais vídeos. Música Música Legenda Adriana Zanotto